Olá, meu nome é João Paulo e eu estou aqui para dizer que Minas Gerais já decidiu. Avisa aí para o Brasil quem vai ganhar as eleições, porque para ganhar as eleições tem que ganhar em Minas Gerais, certo? Essa é a tradição. Eu não conheço o governador Zema, não conheço, mas eu sei que ele foi eleito governador do Estado do meu turno. Primeiro, eu quero deixar bem claro, o governador Zema tem liberdade de apoiar quem ele quiser. Segundo, a única coisa que ele tem que levar em conta é não pensar que o povo é gado, é não pensar que o povo possa ser tangido para lá ou para cá. Então é só tomar cuidado para não tratar o povo como rebanho. Bem, depois dessa fala do Lula que veio aqui nas terras de Minas Gerais dizer que que não conhece o nosso governador e ainda ameaça o governador e chama o eleitor do Bolsonaro e o eleitor do Zema de gado, aí, poxa, ele não quer ganhar as eleições, porque para ganhar em Minas tem que respeitar. Então vamos apresentar para o Lula quem é o meu Zema na voz do nosso poeta e compositor Toninho Rezende de São João del Rey. Pouca gente fala do Zema. O que é bom não gera notícia. Ah, mas vira poema. O esquecido é o melhor. Para mim, Zema já fez tudo de bom. Merece realizar toda a sua fantasia. Tirou o pimentel do segundo turno e deu uma coça no Anastasia. Ah, não desejo mal a ninguém. Quero estar vivo, mas morro de alegria. E agora, meu Deus, não sou santo, sou normal. Quero mandar alguém para a ponte que partiu, mas prefiro ficar em silêncio. Quem calou, caliu. Bem, agora já que apresentamos o nosso governador Romeu Zema para o Lula, vamos apresentar agora o candidato de Minas Gerais para presidente do Brasil. Esse conhece os mineiros. Esse conhece Minas Gerais. Então, vamos lá. Música Então, gente, depois de vocês conhecerem o nosso Romeu Zema e conhecerem o nosso candidato a presidente da república, nós vamos apresentar para vocês o nosso vice-presidente da república, que é mineiro. Olha só. O candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro é o nosso amigo Belo Horizontino, Braga Neto. Então, gente, se nós já temos um governador como Romeu Zema e vamos ter um vice-presidente como o nosso querido Braga Neto, vamos junto com o Bolsonaro fazer de Minas Gerais o estado referência para o Brasil. E vamos falar para o Brasil por que nós mineiros decidimos por Bolsonaro. Porque o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Já dizia o meu coterrâneo aqui de São João do Rei, nosso excelentíssimo e saudoso Tancredo Neves. Então, fica aí a nossa homenagem. E aí eu chamo o Toninho Rezende. Porque Minas é Minas. E Minas, quando decide, ela fala para o Brasil e o Brasil escuta. Porque nós sabemos escutar. Mineiro, trabalha quieto, fica aqui no meio do Brasil, no coração do Brasil. A gente aqui do alto das nossas montanhas, das nossas alterosas, a gente escuta o Sudeste, escuta o Nordeste, escuta o Centro-Oeste, escuta o Sul, escuta o Norte. E aí sim, depois de formar uma opinião, a gente fala para o Brasil. Brasil, Minas já decidiu. Vamos fechar com Bolsonaro, está certo? E agora vamos apresentar para vocês, na voz de Toninho Rezende, nosso músico e compositor sanjuanense, quem é o nosso vice-presidente, que também vai estar com a gente trabalhando nesses quatro anos. É Minas, dando uma demonstração de onde está o equilíbrio. Nós somos a voz da nação. Porque Minas não é só um estado. Minas é um estado de espírito. Vai com Toninho Rezende. Ah, se Minas tivesse mar, aí seria covardia. Ah, se Minas tivesse mar, aí seria covardia. Tanta fé, tanta fé, tanta fé, tanta esperança. Tanta reza, tanta crença, tanto amor, tanta cultura. Aqui não tem desavença, cada um pensa o que quer. A verdade sempre fica, para mim é uma santa. A Beatainha chica, divergimos com amor. Amizade e harmonia. Ah, se Minas tivesse mar, aí seria covardia. Ah, se Minas tivesse mar, aí seria covardia. Minas é o mundo, o mundo da gente.